A CIDADE NO BRASIL 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 Durante uma coletiva Assim como também o sofrimento da mãe Jane Guerreiro Que deu à luz no dia 28 de maio no Hospital Santa Casa E perdeu o bebê por conta de uma infecção hospitalar Como foi constatado no atestado de óbito A lei diante de um quadro desse Nós estamos discutindo aqui uma questão muito mais séria Ela questiona a falta de investimentos E a atenção do poder público com a saúde no estado Infelizmente votei no senhor E pra mim foi uma grande decepção, entendeu? Porque cadê o meu direito de maternidade? Da maternidade? Cadê o meu direito de amamentar minha filha? Eu esperei ela durante nove meses E o senhor com a sua equipe e a falta de estrutura Frustrou o meu momento Esse momento nunca mais vai voltar, governador Eu queria que o senhor pegasse sua nora, suas filhas, primas Qualquer parente E levasse pra parir na maternidade Santa Casa Entendeu? Pra saber a realidade que é lá Mas eu peço aqui, entendeu? Pra que outras mães não passem pelo que eu passei Jamais Porque é doído, é frustrante Ver um filho, uma criança que acabou de ver o mundo Não ter o direito de ser amamentada e ser tratada como lixo Porque a minha filha foi tratada como um lixo Vivendo do lado de uma cesta de lixo Esse período de nove horas Quem é o mentiroso da história? Eu? Os programas da casa? Ou o senhor governador? Ou sua múmia da saúde? Quem é que está mentindo nessa história? O senhor tem a cara de pau ainda de dizer Que o senhor foi tratar naquela audiência de quarta-feira De coisas mais sérias Mais sérias do que 60 bebês mortos Mais sérias do que uma criança que nasce prematura Ser colocada ao lado de uma lata de lixo Está aí a certidão de nascimento dela Da Santa Casa de Misericórdia do Pará Referência em tratamento para menores Para crianças Está aí a criança, graças a Deus Filha do Pablo, filha da Carla Bem-vinda Graças a Deus, Jujuba Você está agora a lixeira atrás dela ali No ar que nós colocamos aí Está aí a lixeira A lixeira junto de uma criança prematura Aí você vem me dizer que a culpa é da mãe Vocês têm a cara de pau de culpar as mães Eu sei quem é esta senhora Conheço a maneira dela ser Ela ainda é uma pessoa que não tem Outras pessoas que vão falar Às vezes não falam em pré-natal Não sabem nem o que é pré-natal Mas essas pessoas que nós estamos colocando no ar aqui Felizmente têm um bom senso E ainda dizer que votaram no senhor, governador Votaram no senhor e não vão votar mais Com certeza absoluta Porque o senhor promete e não cumpre É verdade isso aí ou é mentira Venha dizer agora Por causa de uma foto O senhor chama para uma coletiva de imprensa Desrespeita a repórter E depois fica pedindo perdão para ela Atrás das câmeras Mandando telefonar para a televisão Atrás dela Para dizer que naquele momento O senhor tinha que ter controle, governador O senhor comanda O senhor agiu ali como chefe de partido O senhor não agiu ali como chefe de estado O senhor perdeu o seu controle totalmente O senhor ficou descontrolado Diante dessas mazelas que a sua santa casa tem Verdades puras, nuas e cruas Estamos mostrando aqui uma verdade Porque as pessoas resolveram falar Já que o senhor foi para a televisão dizer Que é uma tranquilidade Que não existe nada de errado Mas o senhor tranca, fecha a porta O senhor ou a sua múmia da saúde Acham de dizer que está tudo bem lá dentro Mas a realidade é totalmente outra Então a pergunta que eu faço para o senhor E aliás eu faço para o senhor Por que é que está mentindo O senhor, governador Ou eu Por nós aqui do programa Por uma foto O senhor fez um estardalhaço Uma simples foto E colocamos errado E já nos perifícemos quanto a isso Agora o senhor vai para Chame aí as mães Desses bebês Chame a dona Carla Para pedir perdão a ela Para explicar por que a filha dela Ficou perto do manichira Durante nove horas Para explicar outras coisas O senhor não tem como explicar O senhor se cerca de procurador De secretário Porque o senhor não sabe nada realmente Do que está acontecendo lá dentro Ou sabe e se faz de besta